Eu tenho um recado da parte de Deus para te entregar neste momento. Se você crê, recebe com muita fé aí do outro lado, porque Deus manda te dizer a si mesmo, filha, filho, sabe aquele 1% de chance? Se agarra nele, se agarra nele, porque vou eu mudar a tua história, vou eu fazer uma reviravolta na tua história. É Deus dizendo para você que ninguém vai entender. Quem te viu com medo, vai te ver ousado neste lugar. Quem te viu prostrado, vai olhar e vai te ver de pé, vai se espantar quando te ver de pé, firme e forte. Quem te viu chorando, vai ficar sem entender. Quando te ver sorrindo, ainda vai ver você cantando o hino da vitória, porque Deus vai colocar um cântico de vitória nos teus lábios. Se você crê, toma posse, confirma aí nos comentários com teu amém, porque Deus vai fazer, em nome de Jesus.